E aí, você acreditaria se eu contasse que o plano do Ezra era esse? Não, mas realmente isso é a cara dele. É, por isso vai funcionar. Quando isso entrou no plano? Está perguntando para a pessoa errada. O que acontecerá agora, acontecerá para nós dois. A ideia é essa. Ezra, Ezra, está me ouvindo? O Sperk, isso foi você? Fui. Legal, né? É, mas você podia ter contado para a gente. Eu queria que fosse surpresa. Não, 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 não. Quando eles brilham assim, é porque vão saltar para o hiperespaço. Ezra, pode sair já daí. É uma ordem. Hera, eu preciso ver isso até o fim. Ezra, por favor, sai daí! Não posso fazer isso. Agora depende de vocês. E lembrem-se, a força estará com vocês. Sempre. O plano era esse? Porque aqui a barra está limpa. Não sobrou nenhuma nave imperial. É a nossa chance. Vocês ouviram Ezra. Vamos acabar com isso. Chopper, prepare os propulsores para o lançamento. Vamos detonar isso aqui. Mart, preciso que venham agora. Positivo, general. Você perdeu, Arendra. Devia vir conosco. Servirei o Império até o fim. Então, não por muito tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.